Tá aí na tela o time do Alemão, Gustavo 93, Neto 4, Sá com 20, Thiago 8 e o Itambé com a 77. Já passando rapidinho aqui o Magnus. Time do Ricardinho, Johnny no gol número 1, o Rodrigo 14, Leozinho vem com a 20, Ricardinho 36 e o Sinoê com a número 11, a referência. Ricardinho técnico, assim o Magnus futsal. Vamos nessa! Vai começar o jogo! O Magnus é quem toca na bola pela primeira vez. Já mexe nela aqui o Sinoê, começa o jogo! Bem-vindo, bem-vinda à Liga Nacional de Futsal. Começam as oitavas de final para a Praia Clube Magnus. Eu sou Vinícius Moura, estou ao lado aqui do nosso craque, o Sandrinho, para esse confronto da ida da fase oitava de final. 64% do Magnus, 36 para o Praia. Tá saindo com o Neto, bom passe lá na esquerda, vem o chute pra fora! Pancada do Huguinho, Huguinho, como se diz em Minas. Olha, esse passe em diagonal para o Rodrigo, desbloqueou a defesa do Magno. Ele finaliza bem, é um jovem, mas é um jovem de muito valor e é uma das promessas do futsal brasileiro. Tenho certeza que daqui a alguns anos esse menino estará vestindo a camisa da seleção brasileira. E olha como chegou bem agora o Praia, hein? O Hugu ganhou do próprio Lucas Gomes que a gente falava, é que passou um pouquinho da bola. Ele chegou um pouquinho atrasado. Aqui do Leozinho, e a bola saiu. Bola longa, domina bem, vem aqui no ataque, o Vianna bate! Gol! O Vianna é do Praia Clube! E o time de Uberlândia desbloqueia a defesa do Magnus, colocando a bola nas costas do Rodrigo, jogador de seleção brasileira, que quando viu, encontrou o Vianna dominando no peito e colocando na saída do goleiro Jony. Olha o Kevin ganhando espaço três do Praia, ficaram para trás e foi bem demais no carrinho. E o sacou a bola, voltou no Leozinho, tem a dividida! E toca na bola por aqui o Huguinho, para na sequência o Gustavo fazer a defesa no ataque. Lá vem o Praia, o chute do Vianna na trave, bola viva de novo, Vianna para fora! Um T para cá, dois T para lá, olha o Jony está fora do gol. E como o Charute se colocou bem agora, hein? Deslizando em quadra para salvar o próprio goleiro que chutou mal. E o chute aqui do Itambé ia na direção do gol. É uma equipe com jogadores de renome, né? Uma equipe que sempre chega em todas as competições. Mas o Ricardo mostrou que estava preparado e muito preparado. Tanto é que você deu os números dele aí, são números incríveis. Ele à frente e no comando da equipe do Magnus, ganhando sempre muitos títulos. Magnus que em 2019 perdeu a final para o Pato e aí já vem o chute de longe. A pancada do Leozinho e a defesa do Gustavo. Jogadas, deixa eu ver o Jony, ele bate e leva muito perigo o goleiro do Magnus. Gustavo trabalhando de novo, veja. Baron, rola para o Rodrigo. A bola fica na defesa, comemora a turma do Praia. Dá um alívio, né turma? Dá um alívio. Uma falta perigosa dessa com o Rodrigo do outro lado. O Rodrigo tinha que virar o pé, né? O Rodrigo tinha que virar o pé, tentar achar o Leandro Lino ali na ala esquerda. O Leandro Lino na segunda trave. O Sal agradece muito a eles. LNF temporada 2021. A maior cobertura do futsal brasileiro é por aqui. E vai saindo agora aqui o Pedrinho. Neto rouba a bola dele. Claudinho acelera. Na marcação aqui o Baron. Claudinho vai pisando na bola, vai pinteando ela. Sai na quadra defensiva, Neto. Já vai no ataque. O encontro de corpo com o Ricardinho. Olha bem aqui na batida o Itambé. É o contra-ataque, a transição que o Praia quer. É o homem do contra-ataque é o Itambé, né? Pancada! Gol! Leozinho! Edomagnos! Se não tá dando certo, criando, se aproximando, chegando da área. Que seja na pancada! Leozinho buscou a perna canhota. Há pouco ele teve um chute muito ruim. Mas dessa vez foi com 100% de precisão. Daqui a pouco ele vai acertar e vai fazer o gol. A equipe do Praia tá muito atrás. Precisa subir um pouquinho a marcação. E o Pedrinho ganhou espaço aqui na direita. Pegou o Gustavo no repote. O chute do Lucas Gomes fica no goleiro de novo. Duas defesaças, hein? Gustavinho salvou o Praia agora em duas oportunidades. A única equipe invicta na Liga Nacional até aqui. Quase que o Guinho consegue esse domínio. Na tabelinha com o Sacom. Defesa ficou aberta. Olha aqui o Lino tocando pro Alisson. Chega no carrinho. E corta essa bola o Sacom.